Música Não, solidão, hoje não, quero me retocar Nesse salão de tristeza onde as obras penteiam mais Música Deixo que as águas invadam meu rosto, gosto de me ver chorar Finge o que estão vivendo, eu preciso me mostrar Bonita Pra que os olhos do meu bem Não olhem mais ninguém Quando eu me revelar Na forma mais bonita Pra saber como levar Todos os desejos que ele tem Ao me ver passar Bonita Hoje eu arrasei Na casa de espelhos Espalho os meus rostos E finjo que, finjo que, finjo que não sei Música Deixo que as águas invadam meu rosto, gosto de me ver chorar Música Finge o que estão me vendo, eu preciso me mostrar Música 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 Bonita Pra que os olhos do meu bem Música Não olhe mais ninguém Quando eu lhe revelar Da forma mais bonita Pra saber como levar Todos os desejos que ele tem Ao me ver passar, bonita Hoje eu arrasei Na casa de espelhos Espalho os meus rostos E finge o que, finge o que, finge o que não sei E Hendodo Boa noite Eu vou passar Eu vou passar Então aqui eu vou passar